Profeta Isaías, capítulo 20, você pode abrir a sua Bíblia e deixá-la aberta para que a gente possa conversar algo a respeito daquilo que Deus tem colocado em nossos corações. Na verdade, esse texto é um texto bem interessante e eu queria meditar sobre ele com vocês. Amém? Todos encontraram? Amém? Amém? Profeta Isaías, capítulo 20, diz o seguinte, Enviando Sargão, rei da Síria, e guerreou contra as dores e a tomou. Falou o Senhor pelo mesmo tempo, pelo ministério de Isaías, filho de Amós, dizendo, Vai, solta o silício de teus lombos e descalça os sapatos dos teus pés, e assim o fez, indo nu e descalço. Então disse o Senhor, Assim como meu servo Isaías andou três anos nu e descalço, por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia, assim o rei da Síria levará em cativeiro os presos do Egito, os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, nus e descalços e com as nádegas descobertas, para vergonha do Egito. E assombrar Sião e envergonhar Sião por causa dos Etíopes, sua esperança, e dos Egitos, sua glória. Então dirão os moradores desta ilha naquele dia, Vê de qual tal é a nossa esperança, aquilo que buscamos por socorro, para nos livrarmos da face do rei da Síria, como, pois, escaparemos nós. Amém? Você pode dobrar, curvar a sua fronte. Vamos falar mais uma vez com o Senhor. Bendito Deus, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estar na Tua presença. Louvamos a Ti, Senhor, por tudo que Tu tens feito. Agradecemos, ó Deus, a Ti, por tudo que realizamos nessa noite, por tudo que Tu tens realizado em nossas vidas. Mas, Senhor, também te pedimos, ó Deus, para essa noite uma porção dobrada da Tua Palavra, e que o Teu bom Espírito, Senhor, possa nos guiar a toda verdade. Oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Todos estão me ouvindo? Esse negócio aqui é meio novo para mim. Estou me sentindo tremendo. William Bonner, né? Mas vamos lá. Queridos irmãos, Deus colocou uma mensagem no meu coração já há um tempo, e, na verdade, Deus, quando colocou essa mensagem no meu coração, foi acompanhando o pastor Roberto Inácio, ali na nossa igreja da Barra da Tijuca, e chegando naquele lugar, eu me lembro que, ele saindo aqui da freguesia, eu saindo da Taquara, e aí eu estava indo, isso era uma quinta-feira, indo ali para a Barra da Tijuca, e meditando um pouco a respeito de tudo isso que a gente tem passado aqui no nosso país, tudo isso que a gente tem passado no nosso estado, tem passado na nossa cidade. Eu acho tão interessante que, eu, geralmente, quando eu vou trazer a mensagem, quando eu vou pregar, eu fico prestando atenção em todas as coisas que acontecem no culto, né? E nessa noite o pastor Roberto orou muito por isso, né? Orou por desempregado, orou pela violência, e tem orado, e aí isso, inclusive, me fez lembrar esse dia. E eu me lembro que, ao tomar o meu carro e ir lá para a Barra da Tijuca, eu comecei a pensar, eu falei, meu Deus, quanta calamidade a gente tem vivido, quanta coisa tem nos acontecido, quanto aperto tem sofrido o povo brasileiro, tem sofrido não só o povo brasileiro, inclusive a sua igreja. E aí nessa caminhada minha até lá a Barra da Tijuca, eu fui pensando a respeito de como a gente poderia ser uma igreja relevante para esse tempo presente. Uma igreja que tenha relevância nesse meio, nesse momento de crise, nesse momento de tanta tribulação, nesse momento que algumas pessoas estão sofrendo por conta de desemprego, nesse momento que muitas pessoas estão chorando por alguma situação ou outra. E eu comecei a me perguntar assim, como é que a gente pode ser uma igreja relevante? Porque, irmãos, a gente, vendo isso tudo aí, a gente sabe que isso acaba também atingindo a igreja. E quando eu falo a igreja, eu não estou falando essa instituição que aqui se encontra, mas eu estou falando a igreja eu e você. Porque a gente geralmente tem, quando a gente fala sobre igreja, a gente pensa logo no templo, a gente pensa logo na instituição. É claro que isso também é um instrumento de Deus aqui na Terra, mas eu estou falando a igreja eu e você. E aí eu me lembro que quando o pastor Roberto ia pregando, eu estava sentado na cadeira, e eu comecei a pensar em quatro modelos de igreja relevantes. E essas quatro modelos de igreja relevantes, uma delas eu trago hoje para vocês. e está exatamente expressa nesse texto que a gente acabou de ler do profeta Isaías, um texto bem interessante, e é um modelo de uma igreja relevante. Mas como eu acabei de falar para vocês, a gente pensar igreja, e é muito importante a gente ter isso em mente, a gente não pode pensar numa igreja, como eu bem disse, somente nessa comunidade que aqui está reunida. Porque às vezes a gente pensa que a igreja é tão somente isso aqui. Não, a igreja sou eu, a igreja é você. Cada um de nós somos parte da igreja do Senhor Jesus espalhado nessa Terra. Cada um de nós. Hoje nós estamos num culto de celebração. Hoje nós estamos num culto aqui que a gente está agradecendo a Deus por todas as coisas que Deus fez por nós durante essa semana. Estamos num culto agradecendo a Deus por tudo que Ele tem realizado em nossas vidas. Mas uma coisa que a gente não pode esquecer, que eu sou uma igreja do Senhor, e você é uma igreja do Senhor. E aí quando a gente pensa na questão da relevância, eu estou fazendo aqui uma definição mais ou menos do que é igreja e o que é ser relevante, eu não estou falando de uma igreja de sucesso, não é disso que eu estou falando, no sucesso humano como a gente pensa. Porque a primeira coisa que a gente pensa numa igreja relevante é uma igreja cheia, uma igreja grande, uma igreja... Não, não é disso que eu estou falando. Mas eu estou falando de uma igreja relevante, é uma igreja que cumpre o seu propósito para o qual Deus a chamou. Isso é uma igreja relevante. E aí, como eu disse para vocês, eu estava ali sentado naquele banco, ouvindo o pastor Roberto, mas ao mesmo tempo escrevendo algumas coisas num pedaço de papel, e eu escrevi quatro referências bíblicas como modelo de uma igreja relevante, e eu cheguei a essa igreja relevante que eu encontro aqui no livro do profeta Isaías. Que a gente tem que pensar que é também uma igreja relevante. Mas se você me perguntasse hoje, Alexandre, mas o que é ser uma igreja? Bom, uma igreja é ser chamado para fora do pecado e viver o propósito de Deus. Não é isso? Foi para isso que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para fora do pecado e viver um propósito de Deus aqui na Terra. A primeira epístola de João, lá no capítulo 1, capítulo 3, primeira epístola de João, capítulo 3, verso de número 9, diz uma coisa muito interessante. Qualquer que é nascido de Deus, não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar, porque é nascido de Deus. Então, a igreja do Senhor Jesus, João, o apóstolo, está fazendo uma defesa da nossa filiação em Deus aqui nesse texto. A igreja é uma igreja que é chamada do pecado para fora, para viver o propósito de Deus. Essa é uma boa definição de igreja. E esse texto que eu acabei de ler com vocês aqui no capítulo 20 do profeta Isaías, ele está num grupo de capítulos bem interessante, que começa exatamente lá no capítulo de número 13 e vai até o capítulo de número 23. E que capítulos são esses? São capítulos em que Deus começa a julgar algumas nações. Capítulo 13 ao capítulo de número 23. Nós lemos o 20, não foi isso? Então, Deus começa a julgar algumas nações. E por que Deus começa a julgar algumas nações? Deus começa a julgar algumas nações porque essas nações se acharam que poderiam viver independentes de Deus. Eram nações que tiveram uma certa proeminência, eram nações que cresceram, inclusive algumas delas foram usadas até pelo próprio Deus para ser instrumento de Deus. Mas essas nações se acharam, vamos dizer assim, acharam que poderiam viver independente de Deus. E aí eu faço uma pergunta, é possível viver independente de Deus? É possível viver longe de Deus? Aqueles que querem viver longe de Deus, aqueles que querem viver independente de Deus, acabam caindo numa não existência, porque não existe vida fora de Deus. Só existe vida de verdade dentro de Deus. Você pode dizer amém por isso? Só existe vida de verdade dentro de Deus. Então Deus começa a julgar essas nações. E que nações eram essas? Eu estou falando da Babilônia, eu estou falando da Assíria, eu estou falando da Filistia, eu estou falando de Moab, Síria, Etiópia, Egito, Babilônia, Edom, Arábia, inclusive o povo de Deus, Jerusalém, Tiro, eram essas nações que Deus estava trazendo o julgamento sobre elas. E nesse capítulo de número 20, que eu acabei de ler para vocês, que é um capítulo muito interessante, e agora eu vou começar a ler versículo por versículo, para que a gente possa expor exatamente aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Aqui nesse capítulo de número 20, tem duas nações que estão sendo julgadas. Que duas nações são essas? O Egito e a Etiópia. Duas nações sendo julgadas por Deus. E aí o profeta Isaías, ele começa no verso de número 20, no verso de número 1, lá no capítulo 20, da seguinte forma, A Assíria estava começando a crescer, estava começando a ter uma proeminência política naquela época. E estava começando a dominar outras cidades, dominar outros povos, subjugando esses povos. E aí Deus dá uma palavra para o profeta Isaías, lá no verso de número 2, da seguinte forma, E falou ao Senhor pelo mesmo tempo pelo ministério de Isaías, filho de Amós, dizendo, Vai, solta o silício de teus lombos, e descalça os sapatos dos teus pés, e assim o fez, indo nu e descalço. Então disse o Senhor, Assim como o meu servo Isaías andou, três anos nu e descalço, por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia. Irmãos, imagina uma ordenança ou uma ordem dessa da parte do Senhor. Deus vira para o profeta Isaías e fala para o profeta Isaías, Olha só, tira o seu manto, você vai andar praticamente desnudo, é claro que ele tinha uma peta por debaixo disso tudo, mas você vai andar praticamente desnudo, sem sandálias nos seus pés, durante três anos da sua vida. Você já imaginou se você ou eu recebemos uma ordem dessa? Se eu recebo uma ordem dessa, no mínimo eu ia ser preso por atentado pudor. Imagine Deus falando, Alexandre, tira a sua roupa, anda três anos nu, aqui pela freguesia, pelo anil, para pregar o Evangelho de Deus. Eu no mínimo ia estar na cadeia no outro dia seguinte. Ou que eu estaria louco. Mas o profeta Isaías, ao ouvir essa ordem da parte de Deus, ao ouvir essa ordenança da parte de Deus, ele ouve e aceita, e anda por três anos nu, e descalço. E por que que ele fez isso? E aí o profeta Isaías vai dizer nos versos seguintes, assim o rei da Síria levará em cativeiro os presos do Egito, e o exilado da Etiópia, tanto moços como velhos, nus e descalços, e com as nádegas descobertas, para vergonha do Egito. O que que o texto está nos falando? Quando a Síria entrasse para poder subjugar com a Etiópia. De qual maneira eu irei fazer? E aí a resposta que eles dão está exatamente no verso de número 5 e verso de número 6, que diz o seguinte, e assombrar-se-ão, e envergonhar-se-ão, por causa dos etíopes, sua esperança, e dos egípcios, sua glória. Então dirão os moradores desta ilha naquele dia, veja qual tal é a nossa esperança, aquilo que buscamos por socorro, para nos livrarmos da face do rei da Síria, como, pois, escaparemos nós? O que que o texto está dizendo para a gente, irmãos? Que a esperança daqueles que estavam tentando fazer alguma aliança, ela iria o quê? Sumbir. Não seria possível. E aí, às vezes, eu fico pensando no nosso tempo, nos dias atuais, quando a gente começa a botar a nossa esperança, quando a gente começa a botar aquilo que a gente está projetando para a nossa vida, na política, na economia, ou em qualquer outra coisa. meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, a nossa esperança não está nessas coisas, porque essas coisas são falhas. A ação do homem é falha. Os projetos dos homens são falhos. A nossa esperança está no Senhor. É lá que está a nossa esperança e é lá que nós devemos colocar a nossa esperança. O profeta Naum, capítulo 1, verso de número 7, tem uma expressão muito belíssima. Ele vai dizer que o Senhor é bom, refugio no dia da angústia, e conhece aqueles que confiam nele. O Senhor é bom, refugio no dia da angústia, e conhece aqueles que confiam nele. Imagine você andando no meio de uma grande multidão, onde você estiver, você é um filho, uma filha de Deus, que confia no agir nas mãos do Senhor, e de repente, no meio dessa multidão, Deus olha e fala assim, lá vai o meu filho e lá vai a minha filha, porque ele e ela confiam em mim. Então, a nossa esperança deve ser colocada no Senhor. É nele que deve estar a nossa esperança. Então, somente nas mãos dele devemos colocar a nossa esperança. Se a gente hoje está esperando alguma coisa, a respeito da política, a respeito da economia, deixa eu lhe dizer uma coisa, coloque a tua esperança na mão do Senhor. Pastor Roberto falou isso aqui hoje, algumas vezes. Inclusive, agora, no momento de ofertório, que a nossa fé, a nossa esperança, nós somos sustentados pelo Senhor, e é tão somente por Ele que nós somos sustentados. Nós somos guardados pelo Senhor. Nós temos vivido dias tão difíceis, como eu já disse, momentos que talvez as pessoas tenham medo, inclusive, de saírem na rua, mas nós somos guardados pelo Senhor. É Ele que nos guarda. É Ele que nos livra. Às vezes a gente pensa que é uma tomada de decisão da nossa parte, quando a gente tem por hábito de tomar uma direção e seguir algum determinado caminho, quando a gente vai para a escola, quando vai para a faculdade, quando vai para o trabalho, e aí, de repente, sei lá, por alguma razão, a gente resolveu mudar o trajeto naquele dia, e aí, de repente, a gente descobre que naquele dia aconteceu alguma coisa, e aí a gente depois vai entender que Deus nos guardou naquele dia. A nossa irmã, esposa do irmão Carlos, contou há um tempo atrás, aqui, não há muito tempo, uma experiência que ela teve, de um tiroteio que aconteceu perto dela e eles não foram atingidos. É o Senhor que nos guarda. É o Senhor que nos livra. Tão somente é o Senhor. Amém? E aí vocês poderiam me perguntar, mas Alexandre, o que é que isso tem a ver em ser uma igreja relevante? Uma das respostas que eu tive foi essa, que a igreja relevante para a nossa geração tem que ser uma igreja que seja um sinal profético para essa geração. um sinal profético. É muito interessante que, geralmente, o profeta, ele usa o quê? Ele usa as suas palavras para poder falar aquilo que Deus quer falar. Não é assim? Não é assim? O profeta, ele usa as suas palavras. E Deus fala que ele deve falar alguma coisa assim, 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 e ele vai e fala assim, assim, assim. Não é assim que funciona? Só que no caso do profeta Isaías, nesse capítulo de número 20, Deus mandou ele ser esse sinal profético. Deus mandou ele ser essa profecia. E a igreja do Senhor Jesus é a mesma coisa. Lembrando que quando eu falo a igreja do Senhor Jesus, eu estou falando de mim e de você. Eu não estou falando desse grupo que tão somente está aqui. Mas eu estou falando da minha vida e da sua vida. A gente encontra alguns profetas também sendo um sinal profético para a sua geração. O profeta Isaías, por exemplo. O seu casamento simbólico com uma prostituta. Imagine você mandar casar com uma prostituta, uma mulher infiel, para poder expressar a infidelidade do povo com Deus. e aí esse homem pega essa mulher e leva para dentro da sua casa e ao levar para dentro da sua casa, cuida dessa mulher, trata dessa mulher, dá alimento para essa mulher, dá conforto para essa mulher, enche essa mulher de, sei lá, de presente, de qualquer coisa e no outro dia o que essa mulher vai fazer? Ela vai atrás dos seus amores. E aí Deus fala, sim, o meu povo faz comigo. na vida do profeta Isaías. O profeta Ezequiel também foi outro que teve a sua vida como um sinal profético. Quando estava no exílio, sua esposa morre. Deus dá uma ordenança para ele e diz assim, você não vai chorar a morte da sua esposa. Que coisa difícil, irmão. Você não vai chorar a morte da sua esposa. Você vai aguardar até que Jerusalém seja destruída e seja tomada. E aí quando a Jerusalém seja destruída e seja tomada, aí sim você deverá chorar. Por que Deus dá essa ordenança a ele? Porque quando a cidade santa foi destruída, é óbvio que o coração de Deus se rasga por isso. Porque era a cidade do povo dele. Mas o povo dele não obedeceu. Irmãos, de igual maneira nós somos um sinal profético para essa nossa geração. e quando eu falo de sinal profético, eu estou falando de uma vida prática, de uma vida que expresse as leis do reino de Deus. É disso que eu estou dizendo. Você já parou para pensar que a minha vida e a sua vida têm que expressar as leis do reino de Deus? A minha vida e a sua vida têm que expressar as leis do reino de Deus. Nós somos cidadãos do novo reino. E esse reino de Deus é um reino de equidade, é um reino de amor, é um reino de justiça. Esse e isso são atributos do reino de Deus. E aí, quando eu penso na igreja como um sinal profético, eu entendo que a igreja tem uma característica profética. quando Deus levanta todos os profetas, contra o que os profetas falaram? Falaram contra a injustiça, não é? Nós estamos aqui refletindo às segundas-feiras sobre o profeta Abacuque. O profeta Abacuque começa o seu livro reclamando, falando com Deus, questionando a Deus sobre a violência dentro da cidade do povo de Deus. Então, ele se levanta para falar sobre a injustiça e sobre a violência. E a igreja do Senhor Jesus tem que falar sobre a injustiça, tem que falar contra a injustiça, contra a violência e contra tudo isso que nós estamos vendo aí. Mas é tão somente falar? Não. É agir. Fazer com que a nossa vida seja um instrumento na mão de Deus e que a nossa vida seja um sinal profético para essa geração. É para isso. E aí, quando a gente pensa nessa questão da profecia, do sinal profético, eu me lembro, sabe de quem? Do apóstolo Paulo. Primeiro é Coríntios, capítulo 14, verso de número 3. Paulo vai fazer uma defesa a respeito do dom de profecia, que é maior do que falar em línguas. E aí, lá nesse capítulo 3, ele vai dizer o seguinte, no capítulo 14, verso de número 3, ele vai dizer o seguinte, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Ora, se a igreja é um sinal profético para essa geração, o que a igreja tem que fazer, eu e você? Nós temos que exortar, temos que edificar e temos que consolar. Temos que exortar, edificar e consolar. A primeira questão que a gente vê a respeito disso aqui é o edificar. O que é edificar? Apóstolo Paulo usa uma figura aqui de construção civil, né? De construção civil. Edificar o quê? Levantar alguma coisa, estruturar alguma coisa e para que se possa estruturar alguma coisa é preciso que tenha o quê? Base. É preciso que tenha alicerce. Não é? É preciso que tenha uma base, é preciso que tenha alicerce. Não sei se aqui no nosso meio tem gente que trabalha para construção civil. mas não é possível edificar alguma coisa se não tiver uma base, se não tiver um alicerce. E a base e o alicerce da igreja do Senhor Jesus é a palavra de Deus. E aí eu queria que você pensasse nesse exato momento quantas famílias hoje nesse exato momento ou quantas pessoas nesse exato momento estão com as suas casas destruídas, estão com a sua família destruída e precisam reedificar tudo isso. A igreja do Senhor Jesus, irmão, ela tem o dever de ajudar a edificar esses projetos dessas pessoas que estão falidas. e principalmente quando a gente fala de família. Quantas famílias estão sendo destruídas diariamente por conta do vício, por conta do adultério, por conta de tantas essas coisas que a gente vê, essas aberrações que a gente vê por aí. E eu e você fomos chamados para edificar essas famílias ou essas casas. Mas de que maneira, Alexandre, eu posso edificar? Simples, com a sua vida, com o seu testemunho. Quem aqui já não teve ou já não passou pela experiência de às vezes ser chamado por alguém simplesmente por observar a sua vida, olha só, você vive uma vida diferente, você tem uma vida diferente, você pode dar um pulo lá em casa? Não vou pedir para você levantar a sua mão, mas quantos aqui já não passaram por essa experiência? é porque perceberam em você, perceberam na sua família que é a igreja do Senhor Jesus, perceberam em vocês um sinal profético para essa geração. Perceberam, irmãos. Nessa mensagem eu me lembrei de um filósofo polonês que ele hoje define essa sociedade que a gente está vivendo como uma sociedade líquida, é a sociedade pós-pós-modernidade. O que é uma sociedade líquida? É uma sociedade que não tem regulamentação, é uma sociedade toda desestruturada. É mentira isso? Olha aí para fora. Olha o que a gente observa aí fora. uma sociedade totalmente desestruturada. E aí quando a gente pensa numa sociedade líquida, quando eu estava meditando no texto, meditando na palavra de Deus, eu fiquei imaginando uma bacia d'água que você pega e dá um assopro nessa bacia d'água, se você assoprar a bacia d'água, tiver com um pouco d'água, como é que faz a água? Ela começa a ondular. Qualquer ventozinho começa a ondular. A nossa sociedade está se perdendo. Onde o certo está virando errado e o errado está virando certo. É essa sociedade que a gente vive hoje. Mas a igreja do Senhor tem sido chamada para que possa edificar essa sociedade. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso? É lá no seu trabalho, é lá no seu condomínio, é lá na sua faculdade, é lá na sua escola, é por onde você passar. Você vai ser chamado para edificar esse povo. A sua vida tem que ser um exemplo para isso. Tem que ser um exemplo. Uma outra questão que a gente pensa a respeito daquilo que Paulo fala a respeito da profecia, é que o sinal profético ele tem que exortar. Exortar. E aí eu faço uma pergunta para vocês, exortar é dar o dedão e você está errado? É isso? É isso, pastor Paulo? Não, exortar não é isso. Exortar não é isso. Uma das características da exortação que a Bíblia Sagrada fala, que ela encoraja, ela dá alegria, mesmo que haja um puxão de orelha, mesmo que você seja repreendido ou eu seja repreendido, mas isso tem que me trazer alegria. Tem que me trazer alegria. Exortar não é você levantar e falar, olha, você está errado que não sei o quê, que não sei o quê, não, não é assim, é com amor, é com mansidão. E muitas das vezes ficam se colocando inclusive no lugar do outro e pensando que eu poderia estar naquela situação se não fosse a misericórdia do Senhor. Se não fosse a misericórdia do Senhor. Mas no livro de Atos, capítulo 15, verso de número 31, havia uma grande discussão a respeito de se o povo ia usar o costume judaico ou não, que não sei o quê, que não sei o quê, e aí de repente lá naquele grupo de apóstolos, Paulo tem uma ideia de mandar algumas cartas dizendo para o povo de que não, essa não é mais a vida que Deus está propondo, mas vocês também precisam se abster das coisas impuras. E aí a Bíblia Sagrada diz que quando aquele povo recebe aquela carta exortativa, o povo se alegra por aquilo que eles receberam. Essa característica profética da exortação da igreja tem que produzir alegria. E é claro, quebrantamento também. Quebrantamento também. Então essa é a segunda questão que a gente vê aqui nessa exposição que Paulo fala a respeito do sinal profético. A outra é que devemos consolar. Irmãos, quantos têm chorado? Quantas pessoas têm chorado? Quantas pessoas têm vivido uma vida de angústia? Talvez lá perto da sua casa, lá do lado da sua vizinhança. Quantas pessoas não têm chorado? Chorado por conta do desemprego, chorado porque o esposo está vivendo no vício ou o filho está vivendo no vício? Chorado porque alguma coisa aconteceu ou porque alguém morreu? Quantas pessoas têm chorado? Mas a igreja do Senhor Jesus, eu e você, fomos chamados para consolar essas pessoas? Fomos chamados para consolar essas pessoas? vocês conseguem se lembrar quantas pessoas Jesus Cristo consolou no seu ministério? Consolou Marta e Maria quando perderam seu irmão Lázaro? Não foi? Consolou. Jesus consolou aquela mulher que vivia uma vida de angústia, uma vida de devassidão e foi buscar água no poço ao meio-dia porque não poderia andar durante o dia. Em outros horários onde as mulheres poderiam buscar água. Jesus a consolou. Jesus consolou aquela mulher adúltera que foi pego em adultério e foi levado aos seus pés num julgamento forjado. Aquele julgamento foi um julgamento forjado que a lei de Moisés mandava levar o homem e a mulher. Não é? E de repente só levam a mulher e aí afigura que eu tenho um homem sem roupa correndo no meio da cidade. julgamento forjado. E aquela mulher que pensou que fosse a ser apedrejada além de ser perdoada por Jesus foi consolado por ela. E sabe o que eu acho mais interessante? Que Jesus no final do seu ministério lá no capítulo 14 de João no verso de número 1 quando ele começa a falar a respeito daquilo que iria acontecer dando as últimas instruções aos seus discípulos ele vira e fala assim não se turbe os vossos corações crede em mim crede em mim consola os seus discípulos e aí nos versículos mais adiante ele vai dizer da seguinte forma lá no versículo de número 16 e aí que eu acho mais belo nesse capítulo de número 14 mas rogarei ao pai e eles vos dará outro consolador o que que Jesus está falando aqui eu fui um consolador até agora eu andei com vocês até agora mas eu vou enviar um outro consolador um outro igual a mim um outro com a mesma essência e ele estará convosco todos os dias um outro consolador espírito santo de Deus e esse mesmo espírito está hoje na igreja do Senhor Jesus para que a igreja do Senhor Jesus possa ir lá fora e consolar todos aqueles que estão chorando irmãos eu disse não são tempos fáceis são tempos muito difíceis mas nós a igreja do Senhor Jesus nós temos um papel de relevância no meio dessa sociedade e o papel de relevância que eu e você temos é de ser um sinal profético de Deus a minha vida e a sua vida é um sinal profético de Deus as pessoas irão olhar para nós ou olham para nós e vão falar assim gente no meio de tanta confusão no meio de tanta angústia no meio de tanta tribulação como é que ele consegue ter paz como é que ela consegue ter paz como é que ele consegue viver é porque o Senhor nos sustenta e porque somos a igreja do Senhor Jesus é por isso é por isso só que a gente não pode ficar sentado aqui nesse culto de domingo nessa celebração de domingo e aí amanhã ir embora para a rua e esquecer disso nós temos que entender que nós temos um papel de relevância enquanto igreja do Senhor Jesus você pode dizer glória a Deus por isso Deus confiou isso a mim e a você esse sinal profético ele é expresso com a minha vida e com a sua vida não tem como ser diferente não tem como ser diferente as pessoas tem que olhar em nós e ver que somos pessoas de um outro reino e é o reino de Deus é o reino de Deus e Isaías o profeta Isaías nesse capítulo 20 que a gente acabou de ler ele deu exatamente a prova de que ele foi um sinal profético para a sua geração para dizer aquilo que Deus iria fazer e aquilo que Deus estava fazendo isso é belo demais isso é belo demais imagina Ricardo amanhã você andando aí por aí resolvendo as suas coisas e você ser um sinal profético de Deus as pessoas olharem para você e falam assim esse cara é diferente esse cara tem alguma coisa diferente e aí começa a chegar perto de você e começa a contar a vida dela e daqui a pouco você está consolando você está falando de Jesus e essa pessoa está se reconciliando com Jesus ou então se encontrando com Ele foi para isso que eu e você fomos chamados tem uma grande confusão do que é ser igreja por aí a igreja não é só essa reunião isso aqui é um momento de celebração eu louvo a Deus por isso eu louvo a Deus por esse domingo onde várias igrejas estão reunidas celebrando ao Senhor mas amanhã é um outro dia amanhã é segunda-feira talvez alguns de vocês não poderão vir a esse lugar no culto de oração e talvez só poderão voltar no domingo que vem mas você é um sinal profético para essa geração um sinal profético de Deus você é a boca de Deus para essa geração você é um sinal profético de Deus e o que que a gente aprende irmãos com essa conversa breve a hora passa muito rápido né o que que a gente aprende com essa conversa breve a gente aprende algumas lições e que lições são essas eu listei aqui eu mesmo listei eu mesmo faço a confusão no meu papelado olha só que coisa que benção né achei que a igreja do Senhor Jesus que sou eu e você temos que ser relevante temos que fazer a diferença nós temos que fazer a diferença como eu disse para vocês Deus me deu quatro mensagens a respeito desse assunto e aí ser relevante fazer a diferença pode ficar para um a outro dia se o pastor Roberto der a oportunidade e a gente vai conversar sobre isso mas a igreja do Senhor Jesus ela tem que ser relevante tem que fazer a diferença eu e você temos que fazer a diferença outra coisa que a gente aprende é que para ser relevante ela tem de ser um sinal profético para esta e qualquer geração a característica profética da igreja não passa ela vai ser sempre um sinal profética independente da geração que ela esteja e aí eu quero chamar a atenção de vocês para uma situação um dia desse a gente estava conversando a respeito como é que alguns países por exemplo como a Europa caem num ceticismo tão grande passam a não entender quem é Deus por que que isso acontece sabe onde está o foco do problema dentro das famílias eu tenho certeza hoje quem tem filho aqui irmã Fernanda tem filho eu tenho filho pequeno né estou falando filho depois dos 18 anos não mas filho pequeno ora com seu filho ensina a palavra ensina quem é Deus ensina o que Deus fez na sua vida ensina o que Deus há de fazer e essa geração de pequenininhos que foram que a gente orou aqui agora em pouco vai crescer e vai ser uma igreja que vai expressar um sinal profético na geração deles você pode dizer amém por isso irmão não vão se perder não vão se perder porque nós estamos ensinando uma outra coisa que a gente aprende aqui é que quando pensamos no ministério profético devemos dizer que temos que edificar exortar e consolar amanhã quando você estiver na rua você tem que saber que você tem que edificar exortar e consolar você vai ver aquela família destruída do seu lado e você vai ter que ir lá consolar e edificar e quem sabe muitas das vezes exortar ou quem sabe até um membro da sua casa você tem que exortar mas exortar com amor exortar com amor nós temos que edificar consolar consolar e exortar bom amanhã é segunda-feira e como é que eu termino essa conversa com vocês de que maneira a gente termina essa conversa nessa noite essa reflexão que a gente está fazendo aqui nessa noite eu termino da seguinte forma coloca pra mim por favor Mateus 16 verso de número 18 evangelho de Mateus capítulo 16 verso de número 18 pois também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as poças do inferno não prevalecerão contra ela irmão sabe quem está por lá de fora é a igreja ou é o inferno é o inferno o texto é bem claro hoje a gente tem visto a atuação do inferno na nossa cidade é o inferno irmãos isso que está acontecendo na Rocinha essa crise financeira essa corrupção essa vergonha que nós estamos vendo isso não é outra coisa senão o espírito de morte operando mas a bíblia sagrada que nós acabamos de ler diz que a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor Jesus a igreja do Senhor vai marchar ela vai continuar a sua marcha e as portas do inferno não prevalecerão contra ela o poder da morte não tem poder sobre a igreja o poder da morte não tem poder sobre a igreja não tem nós estamos livres do poder da morte e vamos continuar a nossa marcha a nossa marcha e vamos resgatar aqueles que estão lá fora lá dentro e trazê-los aqui pra fora você pode dizer glória a Deus por isso? glória a Deus aleluia isso é ser uma igreja relevante uma igreja relevante que é um sinal profético de Deus sinal profético eu não estou falando de pregação eu não estou falando do que inclusive que eu acabei de fazer aqui eu estou falando de uma prática diária você e eu somos um sinal profético de Deus as pessoas olharão pra nós e verão coisas diferentes verão que temos paz em meio ao caos verão que a gente chora também mas a gente se alegra elas verão isso porque nós somos consolados pelo Senhor e cabe a mim e a vocês fazer a mesma coisa com os outros que estão lá fora e aí e aí Obrigado.